Olá, gente linda! Paz do Senhor pra todo mundo, tudo bem com vocês? E eu vim aqui só dar um recadinho rapidinho, porque o YouTube tá pedindo pra gente trocar o URL de todos os canais, né? Então, assim, eu resolvi não deixar o mesmo URL, resolvi trocar. Primeiro, pra poder mudar o nome, porque o Vânia R. Gomes 2004, que é o meu canal, né? O meu canal principal, ninguém conseguia falar aquele R do meio, Vânia R. Gomes, Vânia R. Gomes, dava até alguma coisa, né? Então, eu resolvi mudar aquele R de Ribeiro, né? O meu nome do meio. Mas aí, como não tava dando certo, eu resolvi... Não tava dando certo, não, né? Muitos anos eu tenho esse canal, mas ficava difícil de algumas pessoas falar, ficava difícil de algumas pessoas entender. Então, já que era pra mudar todos os canais, eu mudei. Então, também mudei o nome lá, tirei o Vânia R. Gomes 2004 e coloquei Vânia Gomes.canal1, porque eu também tenho o canal 2, vocês sabem. Eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês, tá bom? Tô passando só pra comunicar que mudou. Eu vou mostrar pra vocês aí agora também o canal número 2, como é que ficou. E esse é o canal número 2, que vocês já conhecem, né? O meu canal de step, meu backup. Há muito tempo também já tenho ele. Tem pouquinhos inscritos lá, mas é pelo menos pra ter uma garantia, né? Que aqui no YouTube, sabe como é que é? Falou qualquer palavrinha, eles punem o canal. Falo muito de Jesus Cristo, esse é o objetivo aqui do meu canal, mas logo logo isso também estará sendo podado. Estamos vivendo já o final dos tempos, vocês sabem. Quem falar de Jesus vai ter canal cortado, tudo isso já está acontecendo, né? Não é que vai acontecer. Então, se eu sumir do canal principal, que ele é monetizado, vocês veem aqui pro meu canal número 2, que ele não é monetizado e eu continuo falando com vocês daqui. O nome ficou o mesmo, Pastora Vânia Gomes, é o meu canal número 2. Eu não coloquei Pastora Vânia canal 2, porque o primeiro não é canal 1, ficou só Vânia Gomes mesmo. Então, esse ficou Pastora Vânia Gomes, é o meu canal número 2. E a URL dele mudou também, porque tinha só letras e números aleatórios, que eu também nunca mudei desde que eu fiz o canal, então agora eu coloquei certinho, né? Pastora Vânia Gomes. Então, agora vocês têm que digitar tudo com arroba, quando for digitar os canais, né? Arroba e o nome do canal. Então, o meu está tudo com arroba agora também, tá? Então, fica na paz de Cristo, esse foi só um recado que eu passei pra deixar pra vocês, tá? Deus abençoe.